A Associação Brasileira de Criadores de Giro Leiteiro destaca o melhoramento genético da raça. Vamos falar ao vivo com o gerente de leite nacional da Alta, o Guilherme Marques. Oi, Guilherme, bom dia pra você, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Acabamos de mostrar aí tudo sobre a Mega Leite, que a gente acompanhou ao longo de toda a semana passada, o balanço também, superando as expectativas, e está também nessa crescente com a raça Giro Leiteiro. Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Muito obrigado pela participação. Sim, o Giro Leiteiro, como base da raça Girolando, fez muito bonito dentro da Mega Leite, com vários leilões, com a parte de julgamento, foi muito expressivo. Grandes vacas passaram ali e despertaram, claro, as altas produções de leite, bem como a conformação preparada cada vez mais pro nosso Brasil. E nela nós tivemos também a divulgação do teste de progene, de uma forma mais completa, né? Porque nós tivemos alguma coisa sendo mostrada na Exposebu, né? 2022, e agora na Mega Leite nós tivemos o sumário total sendo divulgado, Renata. Guilherme, como é que vem esse avanço, né? Tanto da questão da progene que você colocou há pouco, quanto a questão de padronização da própria qualidade do leite, que a gente vem passando por essa fase muito interessante, né? Essa grande evolução, quais são esses perfis que têm dado todo esse pilar pra sustentar ainda mais a nossa pecuária leiteira nacional? Ô Renato, o pessoal tem que entender uma coisa, né? Qual que é o papel da evolução genética pra gente ter produção? Quando a gente vai mensurar o leite até ou a quantidade ou o volume de sólidos, que é a proteína ou gordura, isso tudo é resultado de uma interação entre a genética e o meio ambiente, né? O ambiente que aquele animal está sendo criado. Alimentação, manejo, bem-estar animal, tudo isso fazem parte desse pacote que junto com a genética trazem até nós o desempenho do animal. Quando a gente fala no programa de melhoramento genético, nós tiramos de lado o ambiente e focamos exclusivamente na genética. E aí a gente vê o que a genética está contribuindo pra que tudo isso aconteça. Já são mais de 40 anos de trabalhos contínuos quando a gente fala do programa de melhoramento genético do Giro Leiteiro, aonde inicialmente, Renata, nós precisávamos provar que o animal tem desempenho de produção de leite. Então o primeiro momento foi o volume, a quantidade de leite que a gente gostaria de testar através do desempenho das filhas e aonde que a gente poderia posteriormente conhecer a qualidade de leite. A evolução, Renata, é muito grande, né? Nós saímos de mil quilos de leite de produção de vaca Giro Leiteiro há muitos anos atrás e hoje nós estamos comemorando quase 4.500 quilos de leite de produção numa lactação. Numa lactação, a vaca pariu, produziu leite até que ela vá parir novamente. A gente chama isso de uma lactação de 305 dias. Então nós saímos de mil e fomos pra 4.500 através do programa de melhoramento genético. A qualidade desse leite, entende-se a qualidade do leite, processos de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem de bactéria total, tudo isso modificou demais. E agora nós temos um mix chamado beta-caseína 2A2, quer dizer, a raça Giro Leiteiro das raças nacionais é a raça que mais concentra em indivíduos que produzem A2, A2. Então está tudo caminhando muito bem no Giro Leiteiro. Inclusive, tendo até, Renato, olha que interessante, uma busca da Índia pelo Brasil para se levar o Giro Leiteiro para a sua origem, porque nós desenvolvemos muito bem o programa de melhoramento genético, viu, Renato? Excelente! Você trouxe um panorama aqui fantástico de evolução da raça, e a raça zebuína realmente importada da Índia. Agora, esse interesse de tão grande que foi esse salto em evolução genética, agora, quem sabe, retornando toda essa questão ali para a Índia. E você apontou muito bem, Guilherme, falando da beta-caseína 2A2, que vai ser realmente a nossa próxima reportagem especial, onde a gente vai lá na Fazenda Modelo, do Roberto Yanke, mostrar tudo o que é feito por lá, e, claro, beneficiando e atendendo vários clientes. Obrigada, viu, até uma próxima oportunidade, a gente volta a se falar. Muito obrigado, Renata. E, olha, só para terminar, nós temos aí os sumários divulgados, viu? Então, para o nosso público que está nos assistindo, você vai lá, e se o seu plano genético é a produção de leite, você vai ver lá os primeiros, segundos, terceiros lugares, que são os três melhores touros para leite, você pode entrar em contato com a gente aqui na Alta, que eles estão aqui produzindo sêmen para atender esse mercado tão seleto que é o mercado de melhoramento genético. Perfeito, Guilherme, obrigada pelo recado, viu? Até uma próxima excelente semana aí para vocês, e parabéns a todos pelo trabalho da Alta. Obrigada. E... E...